Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo aqui, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e livre Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra viver Não posso te machucar Esse lugar foi onde acho que a touca se feriu pela primeira vez, não foi? Aquele Mado, se eu não me engano Ou Amon Ou Qualquer outro cara Esse lugar é muito familiar pra mim Ah, me esquece Eu preciso ir logo porque E Atom falou que iria falar comigo Eu não sei agora se ele quer falar sobre a guerra Ou provavelmente ele estaria muito bolado comigo pelo que aconteceu com a touca Eu nunca vou me perdoar por isso Eu nunca vou me perdoar por isso Dessa vez realmente eu fui um completo inútil Que inferno cara Não era pra isso ter acontecido Isso foi errado Isso foi muito errado Por que que isso foi acontecer? Logo com a touca Inferno cara Ah Não consigo nem Nem imaginar Se ia acontecer alguma coisa com ela É só em pensar também Que provavelmente eu vou perder o controle E vou A kakuja pode dominar meu corpo Ah Tá tudo acontecendo errado Eu fico imaginando Se minha mãe estivesse viva Se isso ia acontecer Ou se acontecesse Ela ia ter orgulho de mim Provavelmente não Quem vai ter orgulho disso? Olha que eu me tornei Uma merda De metade humano E metade igual Inferno isso Finalmente você chegou né? Ah Desculpa Eato O que que você queria? O que foi que aconteceu com a minha irmã? O que aconteceu com a sua irmã? A merda da CCG Invaliu de novo E atacou como sempre E você lerdo como sempre E nunca presta atenção em nada Calma Eato Não é questão de prestar atenção Você é insolente Você é imbecil Você não Não tem palavra para descrever o que você é Eu sei Eu sei Eu sou um lixo Eu sei Eu entendo Como que você vê Pessoas entrando E você não ataca eles? Porque Primeiro A touca não quis Segundo Tinha humanos na droga da cafeteria Eu batia nela Não deu pra entender o porquê aquilo aconteceu Não deu pra entender Óbvio que deu pra entender É a CCG O que você quer que aconteça? Ah mas Eu ia imaginar que aparecia uma CCG Logo Ali Assim Tava tudo bem É Foi estranho Cadê que deu pra entender Que eles sempre vão vir atrás de você A única forma De eles não virem atrás de você É você Eliminando eles de uma vez É Agora eu sei disso Eu tenho planos Pra acabar com tudo isso agora Eu confio em vocês Já é a segunda vez Que ela se machuca E aí Mas É Eu não tenho nem o que argumentar Contra isso Eu entendo Eu juro Que se você Se acontecer alguma coisa com ela Você morre junto Viu Ok Ok Mas não vai acontecer Com certeza Porque eu Conforme o útil O médico falou que Ela Está bem Ela só Perdeu o sangue E como ela bateu a cabeça Ela caiu no chão Ela acabou ficando inconsciente Mas isso em um Dois dias Ela já vai estar melhor Mas o problema É outra coisa Que outra coisa? Possivelmente A Toga estava grávida Cara Você Eu não sabia Aí que está Aí que está O problema Meu Deus Então Conforme os médicos Me falou A Toga não sabe disso ainda Pelo menos vai ser um choque Pra ela Ele pode estar morto Cara Não tenho o que dizer Pra você Eu também não sei o que dizer Eu me sinto um bosta O que você vai fazer agora Bom A CCG está tirando Tanta coisa preciosa De mim Está na hora De eu tirar As coisas deles Tipo A vida Eu vou Sim Eu vou invadir A CCG de vez A primeira vez Não deu certo Por causa do Arima Mas o Arima Sumiu Logo Eu já dominei Mais dois distritos Alguém Ele dominou Mais uns quatro Então a CCG Está ficando Sem Força Entendi Você não parou Eu não tenho muito o que dizer Mas se parar Pra assinar um pouco Como eles sabem Aonde nós sempre está Como Como eles sabem Aonde eu estou Basicamente eu Porque Porque Eu Será que eles têm Algum chip Colocado em você Não sei Possivelmente Mas eles sempre Isso é com Gols Ao total Eles sempre sabem Onde um gol está E principalmente Anteico e Algiri Que são essas organizações Maiores E Como eles sabem Disso Eles sabem a hora Exata de atacar Quando não tem ninguém Quando tem poucos Eles nunca atacaram Algiri Quando a Eto Estava lá dentro Será que ele tem espião Gols de espião Dentro da Algiri Por que que Algiri foi atacado Bem quando a Eto Estava lá Na Anteico Só quando a Eto Estava na Anteico E depois que Eto Saiu da Anteico Por que que a Anteico Foi atacada Você está achando Que o problema É a Eto Não A Eto jamais É querer machucar a touca E eu Até vai Mas a touca Jamais Eu estou achando Que tem alguma Deve ter algum Eu não sei Eu só quero destruí-los Só isso que eu vou fazer Destruir Um por um Lá E tem outra coisa ainda Que Talvez vai piorar De vez a situação Da touca É que possivelmente Eu tenho poucos dias de vida Como assim? Você sabe que eu não me alimentava De humano, né? Óbvio que não Ontem eu me alimentei Pela primeira vez Você matou um ser humano? Matei um cara da CCG Eu estou saindo caçando E matando um por um Ah tá Menos mal Só que tem um porém E eu achei que ia melhorar Mas a minha cacuja Cada vez mais sai do controle Logo logo Conforme Uta Eu já não vou conseguir Mais guardar ela E ela vai ficar Espalhada pelo meu corpo E logo logo Ela vai me consumir Inteira E quando isso acontecer A Eto vai me matar Porque provavelmente Eu vou perder o controle Liberar o coruja E dar merda novamente Por que que de frente da Eto Você não consegue controlar? Conforme a Eto Que possivelmente Porque eu não era um gol De nascença como ela Ela mesmo Ela sendo metade Tecnicamente humano Porque a mãe dela é humana E metade gol Porque o Shimura é um gol Ela já nasceu com os dois sangue E eu fui transplantado Tecnicamente Eu não tenho sangue de gol Mas e o Oshimura Ah tá E o Shimura também nasceu com um gol É O Shimura Ele é um puro E ele casou com uma humana Aí a Eto já nasceu Com o sangue de gol E eu não Eu não tenho sangue de gol Eu tenho apenas o O órgão da Rise Só Possivelmente é isso Ou Porque eu nunca me alimentei de humano É outra possibilidade Conforme a Eto Mas a Eto também Ela falou que nunca se alimentou Direito de humano Foi bem pouco Ela mais comeu Tipo Cagunis Por isso que ela é hoje assim Mas ela Acha muito estranho Ela fala que Primeiro a Kakutia Já é uma evolução Que ela nunca viu Ela não passou por isso Então você tá totalmente Diferente dela Sim Totalmente diferente Enfim É Basicamente isso Mas Aí o que você vai fazer Você vai atacar Um distrito Vou atacar agora O distrito Principal deles E Seja o que for E depois Disso Você vai virar um Provavelmente Eu vou perder o controle E acabou E aí Gera Você vai abandonar a Tuca Não é em questão de abandonar É em questão Que a Eto vai me matar Eu não vou conseguir voltar Se Akaniki Não tem o que eu fazer Vai deixar tudo na onda O Giri Bom Eu destruindo Pelo menos a central O ninho deles A matriz O resto Vocês cuidam É Bom Daí eu já deixei Tudo avisado Caso eu morra A Hinami vai explicar Pra vocês Qual era meu plano Principal E Tudo Enfim Eu não sei Você acha que Senão vai ter uma salvação? Conforme Yuta Possivelmente Não A minha morte Está perto Eu não sei 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 Eu não sei